As merendas de acordeão, integradas nas festas de Torres Vedras 2023, têm percorrido um pouco associações por todo o Conselho nas diversas freguesias de Torres Vedras. Excelentes e superantes, muito público a acompanhar este tipo de espetáculos e são cada vez uma garantia maior de qualidade nas festas de Torres Vedras. Hoje viemos ao Mercado Municipal assistir ao final do concerto de Vítor Apó. Vamos reportar aqui dois temas também bastante bonitos, mais populares, não tão pesados, em que a gente até pode reagir um bocadinho. Agora vamos para o jornal isso aos seus piens. Aplausos 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 Amém. 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 Agora... Seguem que atentam a buscar. Vou gostar que vou... Vou-vos presenciar aqui com fotos de temas bastante, digamos, populares, tradicionais portugueses. Portanto, também aqui um bocadinho da nossa disco que estamos aqui tão pertinho. Então vamos lá. Vamos lá. Esse é o Mãe, que é o Mãe, que é o môo? Seguem que atentam a buscar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Para quem ainda não percebeu, esta é a última composição. É a Azurda, Azurda Coentos e Águas. Isto é muito simples a letra. Se quiserem cantar e acompanhar... ISRO Amém. 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 E foi então o final do concerto de Vitor Apolo em direto das merendas de acordeão das festas com as letras 2023. Amém. Amém.